Olá, eu sou a Amanda Franco do primeiro ano B e nesse vídeo vamos falar sobre James Prescott Jolie. Nesse vídeo vão aparecer Verônica, Bruna e Raíssa. James Prescott Jolie foi filho de Benjamin Jolie, um rico cervejeiro. James foi educado em casa, em Southwood. Com o tempo foi passando, ele virou gerente da empresa de cerveja do seu pai. E ele vivia disso, já que para ele, por enquanto, a ciência era só um hobby. James se casou com Amélia Jolie e eles não tiveram filhos, mas Amélia faleceu aos seus 40 anos de idade. Meu nome é Verônica Eduarda, só no primeiro ano B e vou falar um pouco sobre as obras de Jolie. Jolie produziu dois livros. O primeiro, Os Trabalhos Científicos de James Prescott Jolie. Produziu em 1884, com 714 páginas. O segundo livro não tem tradução e nem o ano que foi publicado. Curiosidades. Jolie tem como símbolo a letra J, é a unidade de medida de energia e trabalho no Sistema Internacional de Unidade. Principais leis de Jolie. Lei de Jolie para os gases perfeitos. Efeito Jolie. Fenômeno físico. Lei de Jolie. Energia mecânica e calor. Jolie faleceu com 70 anos de prolonga doença. Em 1889, em Sales, na Inglaterra. Olá, meu nome é Raíssa Silva, sou do primeiro ano B e vou falar sobre a sua principal contribuição de Jolie para a física. Sua principal contribuição foi a descoberta da transformação de energia elétrica em calor. A partir de vários experimentos relacionados com o estudo de física, Jolie determinou que a relação entre trabalho mecânico e calor, mostrando que a energia gasta podia ser convertida em calor. Agora falando sobre o efeito Jolie, que foi um fenômeno físico no qual a passagem de corrente elétrica através de algum meio resulta em seu aquecimento. Um dos aparelhos eletroeletrônicos que fazem uso do efeito Jolie são batedeiras, aquecedores, churrasqueira elétrica, churrasqueira elétrica. Bom dia, meu nome é Bruna, sou do primeiro B e vou falar sobre James Prescott e Jolie. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I recusou as convocações das cortes de Lisboa para voltar a Portugal. Esse dia ficou marcado como o dia do fico. Dom Pedro I declarou a independência do Brasil e o fim de todos os vínculos com Portugal, dando início ao Império do Brasil. Já no ano de 1889, quando José faleceu no Brasil, acontecia a proclamação da República Brasileira, na qual foi um golpe do Estado político-militar, ocorrido em 15 de novembro, após o mês da morte de Jolie, que instaurou a forma republicana presidencialista de governo no Brasil, encerrando a monarquia constitucional parlamentar do Império. Então, a conclusão e o resumo de tudo é que James Prescott criou a primeira lei termodinâmica, que estuda a variação na temperatura, volume e pressão. E essa lei foi criada pela necessidade de criar máquinas, que na época eram máquinas a vapor. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL